Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix, desenho sorte da Apple TV, lançado em 2022. Confere a resenha desse desenho que você vai curtir muito! Sam é a pessoa mais azarada do mundo, mas subitamente ela vai chegar num lugar nunca avistado antes, a terra do mundo da sorte, e ela vai chegar lá. E ela é super desastrada, ela não tem sorte, a Sam, ela é altamente sem sorte. Só aqui no meio desse trajetinho, ela conhece o gato, o Bob, um gato preto que tem uma moeda da sorte, que deixa pra ela. Ela consegue pegar essa moeda da sorte e começa a ter muita sorte. Ela se jogar, ela vai ganhar. Se ela andar de olhos fechados, ela vai atravessar a rua no meio de um trânsito totalmente louco. Mais ou menos assim, pra você entender. A Sam, com essa moeda dela da sorte, ela vai querer dar pra melhor amiga dela. É uma menininha que mora no orfanato e vai conhecer os pais adotivos. E a Sam quer oferecer essa moeda da sorte pra essa amiguinha dela, mesmo deixando toda a sorte de lado e ficando na vida azarada dela. Só que ela vai embarcar numa super aventura. Ela vai chegar na terra da sorte para ajudar algumas criaturas mágicas que vivem por lá. E com isso, ela finalmente poderá mudar o seu destino. Na terra da sorte, a Sam vai aprontar muitas, muitas aventuras. É um filme muito gostoso de você assistir. É uma animação muito gostosa de você assistir com a sua família, compartilhar com seu amigo. Eu assisti Sorte, foi um desenho que me trouxe muita alegria, muito bem-estar no meu dia. Eu tô compartilhando com você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta no vídeo pra que eu possa trazer mais dicas pra você de desenhos legais que vão, assim, encantar o seu dia. Deixa like no vídeo, isso é importante pra que o YouTube entenda que você gostou. Seja membro do canal que lá tem dicas de desenhos muito legais, tipo top 5 desenhos que você tem que assistir. Eu garanto que você vai curtir muito ser membro aqui do canal. A direção do desenho Sorte fica com Peggy Holmes. Elenco Eva Nobleza, Simon, Jenny Fonda, Rupi Goldberg e Grande Elenco. Esse desenho é sensacional, é muito bom. Uma produção de Skydance. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho